E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ótimo Vamos fazendo, Matheus E as meninas Arthur e Matheus Hoje é 30 do 11 de 2020 E aí Eloísa a Estrela A E aí 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 Faz certo Terminou de escrever O nome e a data E aí Olha aí E 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 aí Joaquim E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 crianças. Terminou, Arthur? Agora você pode virar. Isso. Vamos fazer essa parte. Ligue as letras, as palavras nas quais ela aparece. Aqui nós temos, Arthur, a letra. Calma, eu não estou vendo. Nós temos aí, Arthur, no círculo rosa, a constante Y. Onde que a consoante Y aparece? Em qual palavra? No Kiwi, no Wesley ou na Ione? Que é a menina. Na menina. Na Ione. Então, você vai pegar o Y lá do círculo azul e vai ligar até no pontinho da Ione, da menina, no nome da menina. Prontinho? No de baixo, Arthur, nós temos o W. Onde você vai ligar o W, Arthur? Ah, deixa eu comprar. O que é o Zaqueu? No Wesley. No menino, muito bem. No nome do Wesley. Então, pode ligar lá no nome do Wesley. E o que é que sobrou aí, ou ali? Ah, falou. Vai fazer agora o K e o Kiwi. Então, você vai ligar o K lá no Kiwi. Matheus, você tá junto comigo? Já tá no número 2? Tá nada. Ele ainda tá fazendo essa daqui. Ó, Isabel, ainda tá cobrindo aqui os tracejados. Então, termina, Matheus. Terminando aí, você pode ir para a folha. Para quem já terminou o número 1 e o número 2, no número 3, tá falando assim, ó. Pesquise em jornais e revistas palavras com a consoante K com a consoante W e com a consoante Y. Reforce e cole-as aqui. Vocês vão procurar aqui, né? Palavrinhas com a consoante W e com a consoante Y. Vai recortar a palavrinha e colar ela aqui nesse espaço, ó. Ela tem que começar só com a letra K, W, Y ou pode ser no meio da palavra? Pode ser no meio ou no final. Pode ser no início, no meio e no final. Ah, tá. Terminou, vocês vão circular para o início que está a cada letrinha. Tá bom? Tá. 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 Explica pra mim. Essa letrinha é o que está a cada letra K. Está a linha do SES. 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 Vocês vão procurar palavrinhas que tenham a consoante K, W e Y. Pode ser no início, pode ser no meio e pode ser no final da palavra. Tá bom? Não precisam ser muitas. Se achar uma de cada, já tá ótimo. Certinho? Certo. Mamãe, eu não sei se eu era pra fazer... Tá? É. Joaquim? Onde você tá, Joaquim, na atividade? Três. Número três. Você entendeu a atividade, Joaquim? Sim. Você pode procurar palavrinhas com a letrinha K, W e Y. Pode ser no início, no meio e no final. Não precisam ser muitas, Joaquim. Se achar uma palavrinha de cada, tá ótimo. Mamãe. Muito lindo. Maria. Oi. 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 Vamos lá. Por que que passou a você nessa aula? Tem mais pessoas aqui. Um bom livrão. A hora que acharem as palavrinhas, crianças, podem circular a letrinha, tá bom? Não, a letra G, a letra W, a letra Y. Isso aqui, gente, eu tenho que recortar. Joaquim Felipe, não tá na hora disso. Assim? É só deixar o jornal aí, agora você recorta. Vamos procurar o que você tem que procurar. Mamãe, mamãe. A senhora pode usar isso? Pode ficar tranquila. O nome é o novo livrão do Lucas Neto. Aqui, ó, tem muito nome de pessoas. Vamos usar, certo. Aqui. Deixa aqui, para eu ver. Abre aqui. W. Vamos ver lá, hein, mamãe. Aqui, ó. Não, mas esse aqui é V E lá ela quer W Não foi desse V Espera aí Vamos ver aqui Oi Pode ser uma palavrinha de cada Que difícil Você só achou uma palavrinha, Arthur? Você achou quantas palavrinhas? Só uma Tem a letrinha, qual letra? Letra K K Pode colar, Arthur, essa daí E tenta achar mais uma Se até os seus amigos Tiverem terminado e você vai procurar Não tem problema, tá? Já achou com a letrinha K Agora com W e com Y Eu digo Mãe Deixa eu ver se eu acho Não, peraí Se eu não tô achando, você tá achando? Matheus, tá dando certo? Eu já não tomei nenhuma Tão procurando mais Nem tem W aqui Tá bom W e Y Crianças Olha só Quem não conseguir achar palavrinhas com a letrinha W E com a letrinha Y Procura na internet algumas palavrinhas Pede pra mamãe escrever aí neste espaço E vocês circulam a consola Mais fácil Vou fazer isso Que não tem não Tá bom? Pode ser desse jeito Ótimo Ótimo, ótimo, ótimo 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 Isso aqui eu tinha agora Combinado, Arthur, Yasmin, Joaquim Quem não achar as palavrinhas com W Pode procurar na internet Escrever e circula pra mim com lápis de cor Eu tô sem Wi-Fi aqui Ah, é verdade, você Tá sem energia Gisele Na hora que terminar a aula Então você pode procurar com o Arthur E escrever Tá Tá bom? Aí você pode ir com a atividade antes de sexta Pra me entregar na sexta-feira Tá bom? Não, não, sim Não, não, sim Deixa eu ver Que coisa horrorosa, Joaquim E aí E aí E aí E aí Espera aqui, eu tô me desconcentrando. Mãe, é aqui. Dá pra se jogar na escola? Tá, eu vou guardar pra você. Porque isso aí é muito importante. Tá, você achou uma piada. Atu, quieta, por favor. Tá lá, minha filha, não sabe, não? É, pode circular só as consoantes. Tá? Dá no ícone. E a Rússia? E a Rússia? É, pode circular a palavra toda. São só as consoantes, tá? Circula as consoantes. W, Wilson, K. Aqui, tem um processo aqui, W, que tem um cara no meio. Pergunta aí. Aqui, W. Nossa, pra ela. Não sei, não. Você não pode, não. Aqui, ó. Pergunta aí, W. Aqui, W. Pode circular? Essa aqui dá, professora. Eu vejo aqui. Pode circular? Pode sim, pode sim. Aí você vai circular, Joaquim. Vai circular o carro. Mas pode sim. Pode circular? Pode circular, ó. Esse e esse. O da Rússia. Tem mais conta? Tira um pouquinho. Nossa, de W é difícil, Isabel. É, aí por isso que eu falei, se não conseguir achar, pode escrever algumas palavrinhas e pedir pra circular o W. Muito bem, Jaco, Matheus. Certinho, Matheus. Agora é só esperar um pouquinho. Quem já terminou? Colocou o seu nome e a data, Matheus? Matheus. O nome e a data, Matheus. E aqui? Muito bem. Matheus. Pode ser, Joaquim. Pode ser, pode colar. Achei de última hora aqui. Cala a boca e faz sua tarefa. Na hora que terminar, deixa eu ver, tá bom? Atividade. Só essa parte de trás. Só essa parte de trás. Vou perto, Arthur. Ótimo. Jornal, ferrata. Oi? Jornal, ferrata. Pai. 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 Ticho, água, o pico. Não, essa é a água. Não, isso aqui é ótimo. Pode deixar a sua atividade secando, Joaquim. Muito bem. Pode deixar a atividade secando, que nós vamos para a nossa próxima atividade. E a Asmin, tá vendo certo? Já tá comendo, né, Asmin? Já vai. Pode lá. Já vai, desde a sala do Insta, a gente vai jogar no chão. Alguém pode ir? Quem já for terminando, pode ir se preparando. Se a professora vai fazer isso, não é? Já vai ter pedido, tá vendo? Não, eu só quero até a casa do senhor pensado, só isso. Colôs a aula com o pai, não é? Olha, pico. Vai, pico. Vai, pico. Tchau, tchau. Também pode pegar o livro de natureza e sensibilidade, que a professora vai tomar a leitura e depois nós vamos ter esse livro, tá? Muito bem, aqui o Guedes, pode deixar a folha secando. Tá terminando, Yasmin? Sim, aqui, ó. Agora ela vai só circular. Tá bom. Será que é a capa do teu povo? Ela vai circular porque tá molhada. Todas as tarefas, mãe. É. Agora eu vou deixar, vou deixar. Na hora que eu terminar, na hora que o secar, você circula, tá bom? Pode, deixa eu mostrar. A gente achou muito salado. Ah, ótimo, muito bem. Gabriela, parabéns. Agora, ó, chama aí a Yasmin, vem que a professora vai tomar a leitura dos números. Você vai tomar a leitura dos números, vem. Olha, Maria, se me dá um jornal aqui, o que adianta você pegar aqui? Ó, que número é esse aqui, ó? Ó, atenção agora aqui pra mim. Ó, todo mundo sentado prestando atenção, viu, Yasmin e Matheus? Que número é esse? Um. Um. Esse número. Cinco. Muito bem. Esse número. Cinco. Deu. Deu. Esse número aqui, ó. Dois. 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 Esse número. Nove. Nove. Esse número. Três. Quatro. Quatro. Esse número. É quatro. Quatro. Três. 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 Esse número. Quatro. Três. 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 Esse número. Sete. Esse número aqui. Dez. Dez. Três. Quatro, sete Nove, nove Dezesseis Vinte e seis Isso Dezesseis E esse número? Treze Dez Esse número Dezesseis 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 Deixa eu ver. Doze. Doze. Esse. Onze. 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 Esse. Vai cair para trás, Yasmin. O que é aquele? Dezoito. Dezoito. Muito bem, crianças. Vamos pegar agora o livro de Natureza e Sociedade. Minha mãe já pôs a página. Cento e sessenta e sete. Qual a página? Página cento e setenta e sete. Isso. Isso, Arthur Guedes, essa página. Página cento e sessenta e sete. Rápido. Rápido. Essa página, ó. Todos estão com o livro aberto na página? Sim. Ok. Olha só o que está pedindo a atividade. Página cento e sessenta e sete, Joaquim. Um, seis e sete. Com o ensinamento, eu vou comer o recheio e depois eu vou comer isso. Sim, sim. Gente, o nosso link vai acabar. Vocês clicam no mesmo link, tá bom? Ó. Marque com um X. Como fica o clima dentro das suas quatro aulas quando está com sol? Como fica o clima lá dentro da nossa sala quando está com sol? Quando o sol está quente? Quente. Fica quente. Fica agradável? Fica frio? Ou fica muito frio? Fica legal. Fica legal.